O Real Digital vai competir com o PIX? Entenda agora o projeto da moeda digital brasileira. PIX inteligente, Real Digital... Bom, vamos explicar para o pessoal de casa como é que surgiu essa história toda. Já tem um tempo que o Banco Central já deu uma sinalizada do que era o projeto, e aliás, foi mudando ao longo do tempo. Mas começando pelo começo, Real Digital, uma versão da moeda brasileira, que é essa moeda que a gente utiliza materialmente, tangencialmente, só que emitida e transacionada só no meio digital. Então a gente está indo aí, a gente está vendo esse processo de digitalização da economia de uma maneira geral, ele chega na moeda, ele chega via esse Real Digital, ele chega via isso que a gente está chamando agora de PIX inteligente. A lógica é que, na verdade, é um reflexo de um movimento que está acontecendo em vários lugares do mundo, com diversas abordagens, diversas estratégias. A gente começou a ver isso, sobretudo em alguns países tipo Bahamas, China, e tem alguns lugares do Caribe Oriental que também trabalharam com iniciativas de CBDCs ou de moedas digitais, moedas oficiais, moedas fiduciárias digitais. Bahamas e China, basicamente, o que aconteceu foi uma opção de pagamento no varejo, uma moeda digital focada para as pessoas poderem fazer compras, pessoas e empresas poderem trocar dinheiro para poder fazer compras, realizar transações e outras coisas do gênero. Inclusive, lá você teve hardware para você conseguir utilizar esses CBDCs não só online, mas também offline, algum tipo de dispositivo físico, algum tipo de cartão, token com alguma tecnologia de aproximação, e também QR Codes. O importante disso, para a gente entender para onde está indo, que não necessariamente esse é o caminho que a gente vai ver no Brasil, é que você já começa a ver uma certa integração dessa moeda digital com propostas e tecnologias que vêm no mundo cripto. Então, são alternativas que você vê de utilização de tecnologias que já acontecem tradicionalmente no mundo cripto, e aí talvez o exemplo mais clássico que a gente tem é dos smart contracts, dos contratos inteligentes. Mas algumas diretrizes ficaram lá de trás e permaneceram até agora. Então, quando você olha a lógica da moeda digital brasileira, primeiro, você tem que começar a refletir que o real digital vai ter um modelo de dois níveis. Os bancos não vão ser emissores. Quem vai emitir essa moeda digital é o Banco Central, e isso se manteve no anúncio do projeto agora mais recente. Qual é a ideia de você, de alguma maneira, ter o Banco Central emitindo e essa distribuição ser feita por meio de instituições financeiras, por meio das fintechs, todas as instituições que trabalham. Uma lógica muito pesada de segurança e privacidade, então você não vai reproduzir o modelo que as criptomoedas têm de anônimo. Então, em alguma medida, você vai começar a pensar nas mesmas finalidades, mas não exatamente nas mesmas características. E quando você olha a ideia de você mitigar esses riscos presentes das ideias que surgem de transações de criptomoedas, a lógica é justamente você construir um marco regulatório mais robusto para você trazer segurança jurídica e você começar a fazer essa transição onde você vai utilizar os benefícios que a tecnologia do cenário cripto trouxe, mas sem os riscos, sem os problemas que são derivados do ambiente dessa tecnologia. Então, essas diretrizes surgiram lá de trás, agora a gente vai ver o que, de fato, vai virar realidade no Brasil nos próximos meses. É, e aí acho que vale dizer, né, anunciaram isso do Real Digital, isso que você falou já era um projeto que vinha sendo falado já há alguns anos, mas ele foi anunciado com essa, né, Pix Inteligente, e aí você pergunta, tá bom, mas qual é a relação com o Pix? E aí tem a ver com inteligência, com infraestrutura e tecnologia cripto, e às vezes isso fica um pouco confuso, até porque existia um debate, uma grande pergunta, a gente até escreveu sobre isso no site, né, não eu e você, Morgana, mas é sobre, tá bom, a gente já tem o Pix, então pra quem o Real Digital e o, né, então ficou aquela, qual é a relação exatamente da CBDC, do Real Digital com o Pix? No início, a discussão era muito nessa direção do que você falou das Bahamas, o que tem na China, o que tem no projeto da Europa agora, que é a ideia da moeda digital do Banco Central como pagamento. E aí, a primeira pergunta que apareceu é, mas pra que a gente precisa de um Real Digital se a gente já tem o Pix? Então, na verdade, a postura que o Banco Central tomou foi a de, se já temos o Pix pra resolver a questão de pagamentos mais rápidos, mais eficientes e digitais, a gente tem que pensar e inovar com o formato da nossa moeda digital, a gente tem que tornar o Real Digital algo inovador, algo para além da funcionalidade de pagamento. E foi isso que eles vieram trabalhando, né, do 2022 pra cá e agora com o anúncio das diretrizes, e aí o que eles chegaram numa decisão, num formato, que até tem colocado o Brasil como pioneiro também nessas discussões, inovador de tecnologia, que é a ideia do Pix inteligente, do Real Digital, tornar o Pix programável. E é o que diferencia ele do Pix. Porque, na verdade, a moeda digital, a ideia é que o Real Digital seja uma infraestrutura. Ele está sendo visto pelo Banco Central como o ambiente aonde as transações vão acontecer. Então, na verdade, eles até, no anúncio, né, o pessoal do Banco Central falando, que na prática, pra você aí que está usando, você só vai achar que você está fazendo um Pix. Você vai visualizar ali um Pix. Mas o ambiente em que isso vai estar acontecendo, vai ter toda uma infraestrutura que o Real Digital vai ter, pra você ter vários, usar os contratos inteligentes, usar a DLT, usar todas essas tecnologias que inovaram no mundo cripto, trazê-las pra dentro do sistema tradicional, pra que as pessoas possam, por exemplo, condicionar a liberação do dinheiro ao recebimento do produto. E aí, na prática, o que você fez? Você vai estar pagando com o Pix. Mas o que dá a programabilidade, o que torna essa condicionalidade, ah, não, o dinheiro só é liberado quando o produto chega, e de forma automática, sem ninguém ter que fazer nada, é o Real Digital. Então, isso ficou colocado pelo Banco Central como se o sistema financeiro brasileiro do futuro tivesse, fosse um tripé. O Pix no pagamento, o Real Digital como a infraestrutura, o ambiente onde isso acontece, pra dar programabilidade, a palavra é difícil, pro ambiente, e o Open Finance como o espaço, tudo isso depende de dados, então precisa ser padronizado e aberto pra poder acontecer. Então, o Open Finance entra no meio dos dois pra poder viabilizar todo esse ambiente. Então, realmente, assim, o Real Digital vem pra conectar as pontas desse sistema financeiro moderno que o Banco Central tá propondo pro Brasil, e que está colocando o Brasil como referência internacional desse movimento. Então, realmente, assim, as apostas pro ano, pra 2023, ficaram bem grandes com esse anúncio de que o Real Digital vai tornar o Pix inteligente. Agora, a gente já vê que também já tem um cenário de piloto já em vista, né? E é pra você começar a tocar, fazer esse registro, essas transações, e aí, enfim, vai ter uma definição ainda como é que vai funcionar na prática, mas você já tem uma ideia de que você vai utilizar a tecnologia de cripto, né? A ideia é você começar a ter uma DLT pra você registrar tipos diferentes de ativos, né? E eles sinalizaram que vão ser três tipos diferentes de ativos. Você vai ter o Real Digital, que vai ser utilizado em transações de atacado, né? Transações entre instituições financeiras. Você teria, a partir dessa dinâmica, um Real tokenizado, que, sim, pode ser utilizado no varejo, pessoas e empresas, né? Que é quase como se fosse uma versão tokenizada, de acordo com o que o próprio Banco Central falou, né? De depósitos e saldos e contos. E os títulos públicos federais, que também vão ser objetos de tokenização e vão poder ser negociados virtualmente. Então, até no lançamento aí do Real Digital, você falou, né? Os bancos trocam o Real Digital, as pessoas e empresas trocam o Real tokenizado. Então, quando você começa a entender um pouco essa dinâmica, né? A lógica por trás disso é justamente o que você falou, de você trazer o Pix inteligente. Mas por que inteligente, né? Porque é uma tecnologia que consegue trazer essa programabilidade e trazer essa tokenização. Aí, realmente, as possibilidades se pluralizam bastante, né? Porque você consegue equilibrar um modelo em que, eventualmente, você busca uma substituição no que hoje acontece com as stablecoins. Você consegue fazer pagamentos e atacados via stablecoins hoje, que é estar dentro do cenário cripto. Consegue fazer uma liquidação financeira dessa transação de uma forma bem mais eficiente e mais barata, né? Mais rápida e mais barata. Só que agora, você vai começar a substituir essa infraestrutura descentralizada do ambiente cripto para uma estrutura descentralizada do ambiente do Banco Central. Você vai ter uma substituição desse modelo de plataforma. E aí, sim, você vai ter um modelo de plataforma que vai ser finalmente compatível com transações de ativos tokenizados, né? Saindo desse modelo conta bancária que a gente tem. A partir disso, você vai conseguir trocar, né? Você vai sair desse ambiente onde você tem transações que tenham sujeitos a riscos privados, né? E que podem ter algum efeito de, enfim, de comprometimento ou estabilidade financeira, dependendo do volume, dependendo, enfim, do formato que você está lidando. E você troca isso para um sistema descentralizado que é do governo, que vai ter a sua fiscalização, que vai ter todos os controles dentro de um ambiente de infraestrutura que vai copiar, vai emular as finalidades, as funcionalidades que você tem no ambiente cripto dentro de um ambiente mais formal com moeda fiduciária. Isso. E eu acho que isso é bastante importante porque, assim, quando anunciaram, né? O que mais apareceu é se olhar nas redes sociais, Twitter, e até na mídia mesmo, tradicional. Mas, então, é cripto? O real vai ser cripto? O real de tal é criptomoeda? E gerou essa dúvida e até faz sentido a dúvida existir, mas não. O real de tal não é uma criptomoeda. E acho que a forma mais prática de explicar qual é a relação entre elas é justamente essa que você falou. Quando surgiram as criptomoedas, elas usavam e criaram e inovaram com tecnologias que viabilizam que ela funcione. O que o Banco Central está fazendo é pegar essas tecnologias e criar algo a partir dessas tecnologias, mas não é criptomoeda. Então, assim, ele usa características dessa tecnologia. Você vai ter um... vai fazer naquele formato de DLT, mas não vai ser uma rede aberta, descentralizada, com ideia de pseudo-anonimato. Nada disso. Ela vai operar dentro da lógica do sistema financeiro tradicional, com todas as regras que o Banco Central determina. Então, assim, usar as tecnologias que foram, que surgiram dentro do universo cripto, não significa que o real de estar é uma criptomoeda. Na verdade, pelo contrário, né? Ele vem, tem essa possibilidade, até isso que você falou, de substituir várias das finalidades para as quais as pessoas usam os stablecoins. Então, acho que esse foi um ponto, assim, de dúvida que surgiu que vale reforçar, mas... E até mostrar que tem, né? O universo cripto é mais do que as criptomoedas. As tecnologias que eles inovaram estão sendo aplicadas de outras formas. Então, isso é uma coisa que a gente falou bastante aqui ao longo do tempo e agora a gente está vendo se materializar no projeto do Real Digital, que está avançando, está avançando até relativamente rápido. Então, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, chegou a falar, não, agora ainda em março já vai ter um protótipo, um piloto. Então, uma primeira fase. Na segunda fase, né? que no anúncio eles falaram que deve durar uns 18 meses. As instituições financeiras vai ser a etapa de construir a rede, né? Porque, como você falou, tem essa preocupação muito grande com segurança, com privacidade. Então, vai ser a etapa que eles vão ter que construir, de fato, a infraestrutura e eles vão envolver as instituições financeiras também no processo para que elas possam se habituar e entender quantas transações dá para fazer, entender meio que a tecnologia que elas vão ter que passar a operar e a integrar. E isso deve durar uns 18 meses. Mas, segundo o Roberto Campos Neto, a ideia é que em 2024 o Real Digital vá ao vivo, né? Chegue ao live. Mas já agora, em março de 2023, tenha já aquele protótipo, aquela ideia de ter um piloto. Então, assim, isso coloca o Brasil não só no pioneirismo tecnológico, de ter uma, das CBDCs que o mercado está entendendo como um dos projetos mais modernos, mas até em termos de velocidade coloca o Brasil bem na frente, assim. Então, isso é uma coisa positiva ver o nosso sistema financeiro se modernizando e até numa velocidade, né? Que coloca a gente como destaque positivo. E a gente vai acompanhar porque com certeza vai ter muita notícia de Real Digital de Pix Inteligente ao longo do ano. E aí, para isso, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Clica, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem.